Oh boy, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Oh glória, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Jesus vem com poder e glória, rodeado pelos teus anjos Ele vem buscar o seu povo Uma igreja lavada e remida do sangue de Jesus E foi derramado naquela cruz Oh glória, oh glória, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Oh glória, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar o seu povo Ele vem te dar tudo novo Oh aleluia, oh novo corpo de glória, a coroa e o galardão A vida eterna, se prepare meu irmão Oh glória, oh glória, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Oh glória, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Oh glória, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Oh glória, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Oh glória, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Oh glória, oh aleluia, oh aleluia, Jesus vem buscar o seu povo Jesus vem buscar o seu povo Jesus vem buscar o seu povo Oh glória